Tá feliz? Tô, eu tô muito feliz. Ainda mais com você aqui. Se você continuar me olhando assim, eu não consigo pintar. Então para de pintar e de dançar um pouquinho aqui, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, cara, arranjar estágio não é fácil. Você ainda ficou deixando tudo para a última hora, né, Bão? Tchau. Uhul, mas tá uma gata. Vem cá, senhoras e senhores, com vocês a Miss Nova Aliança. Uma salva de palmas. Vixe, Mari, se fosse lá na minha terra, eu até pedia em casamento, viu? Gente, eu só botei uma roupa diferente. Ah, tá bom. Só botei uma roupa diferente. Fala sério, vai, Rafa. O namoro com o Matheus tá te fazendo é mó bem, hein? Hã? Desde que começou, você tá cada vez mais... Mais, mais, mais o quê, Fábio? Hã? Mais. Olha, isso daí já tá passando da amizade, Fábio. O que é isso? Mas eu já venho sentindo um climinha entre os dois há muito tempo, tá? É. Ô, Rosana, qual que é? Eu não posso elogiar a minha amiga, cara. Gente, o que é isso? Fábio, olha pra mim, Fábio. Olha pra mim. Olha na minha cara e diz. Olhando, tô olhando. O que foi? Você gosta dela? Você tá afim dela? Você pirou, né, Rosana? Porque a Rafaela, eu sei muito bem que tá afim de você. Esgraçados, compadre. Vem um de cada vez pra mim se não acaba com vocês. Segurei. Tá na hora de acabar o serviço. Vocês vão presos, hein? Para com isso. Desde quando eu atendi o seu telefonema, por acaso, lá na universidade, você mexeu comigo. Desde quando eu ouvi sua voz. Jura? Você não quer acabar essa reforma numa outra hora? Tá bom, tá bom. A gente já trabalhou demais. Estamos precisando mesmo de um pouco de diversão. Mas não aqui. Vamos pra sala. Um lugar melhor que quarto de criança. Vem. Você me liga pra gente estar surgede? Eu nem reparei, né? Eu gosto tanto desse seu jeito. Que jeito? De se atirar nas coisas sem ficar pensando muito. O que você gosta em mim? Tudo. E o que foi? Você não quer mais? Eu já fiz tanta loucura na vida, Leandro. Eu não sei se eu devia. Loucura por loucura. É melhor isso aqui. É melhor do que as coisas que eu já pedi. Vem dar agora. Tchau, tchau.